Muito foda, muito obrigado, muito obrigado. Representando todas as plateias que aqui estiveram, eu celebro a presença da galera de Osasco, Jaraguá, Itapevi, Pouso Alegre, Minas Gerais, colega do Angelo, Vila Natal, Sorocaba e São Miguel. E a você que aí está em casa, a razão da existência desse programa e desse trabalho todo, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem um especial de melhores momentos de Natal. Sim, Semana que vem tem CQC. Especial gravado aí, dos melhores momentos de Natal. Vem aí, João Dona Noite, Fombardi e Cazói daqui a pouco. Valeu, galera, valeu. Vem aí, João Dona Noite, Fombardi e Cazói daqui a pouco ! O É isso aqui vem. Obrigado.